Hello meu povo, tudo bem? Aqui é a Lari Altair e mais um vídeo pra vocês aqui no Lari Life. Vim mostrar pra vocês, né? Vocês já estão vendo, né gente? Que eu tô com a cara mega inchada. Fiz a harmonização facial, ok? Tem cerca de 20 horas mais ou menos que acabou o procedimento. Então vim mostrar pra vocês nesse primeiro vídeo, nesse primeiro vlog, como são as primeiras 24 horas após a harmonização. O lugar que eu escolhi, tá? Foi a Clínica Transformando Faces, que é a maior referência que a gente tem no Brasil de harmonização facial. Quem é o responsável lá é o Dr. Igor Costa Alves. Quem sabe de harmonização, com certeza já escutou falar o nome dele, né? É o Bam 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 aí do Brasil de harmonização facial. Ontem, durante o procedimento, eu tive o imenso prazer de conhecer o Dr. Igor pessoalmente. Ele que avaliou meu rosto, marcou meu rosto. Vou mostrar tudo isso pra vocês, tá? Daqui a pouquinho. Então, eu conheci o Dr. Igor e também o Dr. Cleber Crepaldi, tá? Que é quem fez as aplicações aí do procedimento em mim. Mas o Dr. Igor marcou e o Dr. Cleber aplicou. Daqui a pouco eu vou explicando pra vocês durante o vídeo como foi isso, tá? Vou mostrar pra vocês durante o procedimento, a marcação, a aplicação, o que é o antes, o depois, quais os cuidados que eu tenho que tomar e como estão sendo essas primeiras 24 horas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, essa sou eu antes de sair de casa, como vocês podem ver, estava assim antes do procedimento. Chegando na clínica, o Dr. Cleber, que foi o profissional que eu escolhi, me explicou, me perguntou, né? Qual é que eu queria mudar, como que seria a minha expectativa com o procedimento. E eu falei com ele que eu queria ficar, né? Simétrica, o que dava pra melhorar no meu rosto. Ele me explicou vários pontos, tirou várias dúvidas minhas, fez alguns apontamentos e me explicou como era o procedimento e o que deveria esperar de resultado. E então, o Dr. Igor foi na sala pra conversar mais um pouco comigo e também pra poder colocar alguns pontos na visão dele, em algumas marcações também. Mas primeiro, teve muitos casos. Mineiro, achei dos casos, né gente? Não tem como. Ai, conversamos muito, batemos muito papo. E então, depois, ele fez as marcações no meu rosto. Normalmente, o Dr. Igor não faz esse tipo de procedimento, sabe? Eu, ultimamente, ele tem atendido apenas os famosos, famosos, famosos. Mas nessa semana, exclusivamente, por ser o mês das mulheres, ele estava atendendo alguns pacientes. E foi o meu caso. Dei a sorte grande de ser avaliada por ele também. Bem, aqui, como vocês podem ver, é o meu rosto com todas as marcações de onde seria aplicado tanto o Botox, quanto o ácido hialurônico. Marcações feitas tanto pelo Dr. Igor, quanto pelo Dr. Clever. É a junção da opinião dos dois. E então, começou as aplicações, tá? Primeira coisa, o Dr. Clever veio e colocou uma anestesia. Ele vai anestesiando exatamente no local onde vai ser aplicado. Então, por exemplo, na bochecha. Ele vai lá e dá uma anestesia na bochecha e depois vai e enfia a agulhinha com o ácido hialurônico pra preencher a bochecha. Ah, o queixo. Anestesia o queixo primeiro e depois vem e preenche o queixo. E assim vai sendo, tá? Então, a anestesia, ela é local e ela é aplicada exatamente na hora e no local onde vai ser colocado o ácido hialurônico, tá? O Botox também é feito junto. Então, eu fiz o Botox ali na região de testa, próximo dos olhos, né? Das ruguinhas. E fiz o preenchimento no queixo. Então, a gente aumentou o queixo, aumentou a mandíbula, mexeu nessa parte superior da bochecha, também mexemos no nariz, colocamos um pouquinho de boca também, tá? Resumindo, mexeu um pouquinho de cada lado, tá, gente? Ao todo, foram 11ml de ácido hialurônico, mais o Botox. Lari, dói? Olha, na maioria dos lugares não dói, tá? Você sente uma picadinha da anestesia, mas só, depois já ficou anestesiado, não dói. A anestesia mais chata de tomar é a no nariz, tá? A do nariz deu pra escorrer umas lágrimas, assim, no meu olho, que ela dói um pouquinho. Mas não é nenhuma dor de outro planeta, não, tá, gente? Realmente ficou o nariz uma parte mais sensível, mas, assim, no geral, foi muito tranquilo, muito mais tranquilo até do que eu esperava. Durante o procedimento, eles te dão um anti-inflamatório e também um remédio de alergia. Devido às minhas alergias, eu tomei meu próprio anti-alérgico e preferi não tomar o anti-inflamatório. O procedimento em si demorou uma hora e meia, tá? As aplicações. Mais o tempo antes, né, conversando com o Dr. Clever, mais o tempo antes, conversando com o Dr. Igor e tudo mais. Então, aí, ao todo, na clínica, eu fiquei mais ou menos umas 4 horas. Essas daqui são as montagens de antes e depois, tá, aqui na clínica ainda. Então, na hora que eu cheguei na clínica e na hora que eu saí da clínica, ainda com o rosto um pouco inchado, né, mas o antes e depois ainda na clínica. Oi, gente! Cheguei agora do procedimento, tá? Como vocês podem ver, eu tô bem inchada ainda. O procedimento foi ok, foi até tranquilo, sabe? A única parte um pouquinho mais chata é na hora de anestesiar o nariz. Acho que essa parte um pouquinho mais chata. Mas todo procedimento é com anestesia, então é mais tranquilo. Não se assustem, eu tô falando um pouco estranho. Sim, tá? Realmente, eu tô toda anestesiada. Tô um pouco... Tô um pouco torta ainda. A anestesia não passou. Pensei que é apenas de 30 minutos que eu cheguei em casa. Mas como vocês podem ver, tem alguns pontos que já deram bastante a diferença, como a mandíbula, o queixo aqui mais alongado, a mandíbula aqui também, né? O narizinho também, dá uma olhada, né? Mais arrebitado aqui também, né? Aqui também, essa lateral aqui, olha, cresceu bastante, né? A gente já tem alguns pontos que já deram bastante a diferença. Oi, gente! Bom dia! É a primeira noite após a harmonização, né? Eu fiz ontem à noite. Agora são sete e meia da manhã. Então, tem mais ou menos umas doze horas que eu acabei de fazer. Acordei agora. Meu rosto tá bem oleoso, como vocês podem ver. Acredito que é por causa do inchaço em si, né? E tá ainda muito inchado, né? Como também podem ver. Tanto... Eu acordei realmente agora, então acredito que tanto um pouco de inchaço de dormir, mas principalmente o inchaço do processo, né? Então, a gente tem doze horas após o processo. A boca tá muito, muito, muito inchada ainda. O nariz também tá bem inchado. O único roxo que ficou foi esse daqui. Como vocês podem ver, né? Ficou aqui um pouco de roxo, mas é normal. Pode acontecer, tá? Quando pega um vazinho ou alguma coisa. Não tô conseguindo falar normal ainda, tá? Olha pra vocês verem. Tá super inchado. E super oleosa a pele, né? Eu vou lavar o rosto agora, tomar um banho e tudo mais, mas eu queria mostrar pra vocês. Logo esse, após, né? De doze horas, logo após acordar. Eu imagino que a solucidade toda vai sair, que é realmente causada pelo inchaço. Ainda não tô no fip normal, não. A anestesia passou, mas ó, pra eu abrir a boca, até aqui eu não consigo abrir muito. E eu tô sentindo que quando eu abro o forço, então nem posso ficar fazendo muito esses movimentos. Mas é isso aí. Estamos aqui, né? Primeiras doze horas após. Hoje pela manhã, quando eu fui lavar o rosto, logo na hora que eu acordei, né? Eu tive um pequeno sangramento aqui no queixo, tá? Pequenininho mesmo. Eu desesperei, fiquei preocupada. Mandei mensagem pro médico, mandei mensagem pro doutor Clever. Eu falei, e aí? Isso é normal e tudo mais? Ele me explicou que sim, que é normal, tá? Porque nesses primeiros três dias vão formar casquinhas, né? Em cima da onde a gente fez a aplicação, né? Que enfiou a agulha, enfiou a anestesia e tudo mais. Então, esse pontinho do queixo realmente era uma casquinha que havia soltado e logo pararia de sangrar. Demorou pouquinho, tá? Tipo aí, alguns poucos segundos parou de sangrar. Tudo normal, tudo bem. Nesse período aí, né? Já se passa de 20 horas do procedimento. Eu tenho sentido que tá tudo bem durinho. aonde foram as aplicações, eu passo o dedo assim, olha. Eu sinto bem durinho, sabe? Como se tivesse um bloquinho de alguma coisa. Tipo um bloco, uma massinha bem dura aqui no meio, sabe? Tipo uma pedrinha. Assim, olha. Eu consigo sentir. Consigo sentir em alguns pontos. Sabe? O médico falou que é normal, tá? E acontece. Aí o corpo vai ir absorvendo, né? O ácido. Uma outra coisa é que ele me passou pra fazer uma massagem nos lábios justamente pra essas pedrinhas irem dissolvendo, tá? Então tem uma massagenzinha aí que eu tenho que fazer pra poder ajudar no processo dos lábios. Então, nessas primeiras 24 horas tá tudo bem, tá tudo ok, tá? Eu tô vendo que o rosto tá estranho. Tá muito inchado ainda mas eu tô super tranquila pela escolha dos profissionais que eu fiz. Eu escolhi muito bem a clínica escolhi muito bem esses profissionais então eu tô super tranquila com esse inchaço aqui. Eu sei que vai melhorar com o tempo, né? Que daqui a alguns dias o inchaço já vai começar a diminuir ainda tá muito inchado e que daqui a 60 dias quando for o resultado final vai estar muito, muito, muito bem, né? Tô super empolgada, mega ansiosa pra ver o resultado final. Só acaba depois de 60 dias o resultado final é só daqui 60 dias pra você justamente não assustar com tudo isso daqui e também é pedido um retorno, tá? O retorno ele varia entre 15 e 30 dias varia de caso pra caso do que o profissional vai pedir no meu caso o Dr. Clever pediu pra eu retornar daqui 20 dias pra gente poder avaliar se o Botox pegou direitinho, né? Se deu tudo certo o Botox eu fiz nessa região de testa, tá gente? Assim, olheiras e tudo mais. Se o Botox pegou, deu tudo certo o ácido hialurônico, né? Onde é que ele tá? Se ele espalhou? Se o corpo absorveu? Se não absorveu? Se expulsou? Se deu tudo certo? Se tem alguma região que precisa preencher novamente acontece porque você faz a aplicação inicial e depois de um tempo diminui o inchaço sua pele volta sua pele absorve seu corpo absorve as coisas e ignora outras depois de um tempo é importante você ver se há necessidade de mais alguma aplicação, tá? Então, no meu caso foi isso essas foram as primeiras 24 horas Meguinha tá subindo aqui Ai, vocês tão vendo tá todo mundo aqui acompanhando, né? Olha lá Hulk e Meg Bom, essas foram as minhas primeiras 24 horas tá super tranquilo Amanhã eu volto pra vocês, tá? Com mais um vídeo sobre as 48 horas as 72 horas como foram aí esses primeiros dias Lembrando que eu tô contando tudo, tá? sobre o procedimento também ao vivo lá no arroba larialtaire Então, se você quiser me acompanhar ao vivo me segue lá no Insta tá mostrando aqui na tela pra você arroba larialtaire, tá bom? Olha, foi um grande prazer não esqueça de se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou também dá um like aí, tá? Deixa um comentário com dúvidas, sugestões, tá? Olha um grande beijo não tô precisando nem fazer bico, né? Um grande beijo e até amanhã tchau, tchau 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 Tchau